São 9 horas e 59 minutos, a gente segue girando no Globo, agora vamos voltar a falar sobre a COP27, a conferência da ONU sobre o clima, o Brasil é um dos países no centro do debate de hoje lá no Egito. Pra lá que nós vamos ao vivo conversar com o nosso enviado especial, analista sênior, Américo Martins. Américo, muito bom dia, você inclusive conseguiu já conversar com a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, depois que ela participou de um painel por aí, né, o que ela te contou? Ótimo dia. Bom dia, Stephanie Colombo, bom dia a todos. Eu conversei com a ex-ministra e falei sobre a importância da visita do presidente Lula na semana que vem aqui na COP. A assessoria do presidente confirmou que ele vai estar aqui na semana que vem, nos dias 16 e 17. A ex-ministra disse que a visita do presidente manda quatro bons sinais para o Brasil e para o mundo, na avaliação dela. O primeiro é que ele está atendendo a um convite dos governadores da Amazônia, então mostra o respeito a esses governadores e a intenção que o presidente eleito já mostrou de tentar renegociar o pacto federativo no Brasil. O segundo ponto é que ele mostraria, nessa visita, para o mundo todo, como a Amazônia é uma prioridade. E a Amazônia aqui é muito considerada, inclusive pelos negociadores internacionais e pelos outros países, como um dos grandes pontos que pode ajudar o mundo a se defender das mudanças climáticas. O terceiro ponto é que sinaliza a importância que o presidente eleito vai dar ao sistema multilateral. Aqui ela criticou, inclusive, o atual governo, dizendo que ele se retirou de vários mecanismos internacionais e que o Lula voltaria a esses mecanismos. E o quarto ponto é que ela acha muito importante o presidente eleito visitar aqui a COP, que é a primeira COP que acontece num país africano. Isso mostra a colaboração que o presidente eleito e seu governo vão tentar fazer, na visão dela, na relação sul-sul. E ela destacou também a importância de uma relação norte-sul que o presidente eleito gostaria de reforçar. Eu perguntei também a ela se ela espera que o presidente anuncie o ministro do meio ambiente aqui na COP. Ela desconversou, disse que não sabe nada disso, mas a gente sabe que a expectativa das pessoas que estão acompanhando aqui a COP é muito forte na possibilidade do presidente eleito anunciar pelo menos um ministro ou ministro ou ministra do meio ambiente e o ministro ou ministra dos povos originários. Aparentemente, existiria uma tendência mais forte para essa segunda possibilidade. E o presidente também confirmou que no dia 16 vai receber uma carta dos governadores da Amazônia aqui na COP com as reivindicações deles para a defesa da floresta. Eu perguntei ainda para a ex-ministra Isabela se ela vem conversando com o presidente sobre o novo ministério, se ele vai convidá-la eventualmente. Ela desconversou, acabou a entrevista nesse momento e disse que está conversando com o presidente eleito apenas sob a agenda de meio ambiente dele. Essas foram as informações e eu volto com vocês. Valeu, Américo!